Vem Moreno, vem, vem, a você, se não vier eu vou descer aí. Parabéns, se você não deixa subir, vem, vem, eu faço a máfia, vem. Se você não subir eu deixo aí, eu peço segurança. Pode vir, três pessoas. É só pular, pula, vem. Um aqui, pé de descente, se você não vier eu descer. Um aqui pode subir. É pessoa, né? Ah, é pessoa. Ah, pedido, cirilo. Não põe mão na mim. De verde. Por que você não quer fazer amizade com a gente? Não é de sacado? Não, não. Ai, que susto, achei que eu li pra ter na minha bandeira. Sobe mais um que eu não gosto de número ímpar. Pessoa, viu? Por que eu não vou fazer uma má pô que ganha prêmio? Mulher? Uma mulher. É uma mulher que sobe, moreninho. Faz o cirilo. Pronto, com a pessoa. Olha, a mão na cintura, né? Você é quem? Vinícius. Vinícius. Gostado. Ah, um no ombro. Me diga no ombro. Jorge. Jorge. Ivandro. Ivandro. Da onde, Ivandro? Ivandro. Aqui no centro mesmo. Centro. De maculombanda. Pirituba. 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 Oi, barulho. Não é Osasco, não? Fala pra mim o que você faz da vida. Onde trabalha e estuda. Onde trabalha. Patinete ou McDonald's? Você? É o nosso. Financeiro. Financeiro. Sobre o ticket, já perdeu o ônibus? Gerente de buffet. Oi, meu. Sem buffet infantil, né, gente? Aqui, não fica triste, meu amor. A vida vai melhorar. Cozinheiro. Ai, que delícia. Não tem como fazer alguma coisinha pra semana. Ah, não. Semana que vem eu não tô lá. Que bom, né? Tem como fazer pra outra semana? O que você prepara bem na cozinha? Pratos quentes. Que bom, né? Que bom que o prato é quente e vem o que não quer. Mas você sabe o nome de um prato quente? Assim você podia trazer numa marmitex. Não é o que eu chegue com fome aqui. Risoto que é uma beleza. Olha, risoto quente, né? Mas teria como trazer mistura também? O que é bom pra comer com esse risoto? Um omelete? Esse também é o de mignon. Olha, gente. Eu não tava me sentada feliz. E você? E você poderia trazer o suco? Porque a boate não tá me oferecendo nem água. E você é gay? Suco. Sim. Sim. Ativo. Vocês respondem. Fala assim ou não? Ativo. 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 Você é uma puta só pra falar assim ou não? Vamos pôr um ritmo. Vamos lá fora. Segurança. Tem dois Pikachu aqui. Vamos lá? Funk? Ah, eu não sei. O DJ me correta. Eu só sou apresentadora. Eti. O menino lá. Tinha. Tinha mesmo que pedir o funk? Ai, que voz grossa. O DJ fala de novo. Oi. Ah, o DJ já pensou porque ele fala oi lá em casa corretira assim. Eu falo oi, 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 oi. Ai, você tem um funk? Eu tenho sim, sim. Obrigada. Quem é esse rapaz do técnico? Essa cabine sempre cheia, né? Você traz lanche pras pessoas? Sempre cheia a sua cabine, né? Vou um dia conhecer aí. Só não vou hoje. Eu posso abrir minha pronomecânica também a sua. Vai aí, Eti. Beijo. Vamos lá. Vai aí, Eti. Olha aí, essa vira não tinha. Repara, você já foi desclassificado. Ah, não. Você que pediu o funk, né? Escorrega. 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 Novinha. Safadinha. Escorrega. 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 Quer ver? Quer ver? Escorrega. Novinha. Quer ver? Quer ver? Vamos para o próximo ritmo. São três ritmos, tá bom? No Escorrega. Os Quatro Escorregados. Vamos lá, Eti. Opa! 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 1, 2, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2. Vai, 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 vai. Ai, tem gente que cantou 1, é o ojo, espagada. Ai, essa daqui fez um quadril ao lado. Ai, pendei. Para, gente, o último hit que a gente já sabe quem vai levar, hein? Parou, você viu que essa menina foi caber na metade. Ai, menina, eu vou dar a bíblia, eu não te ensinava a edição. Olha, tem um amabou, né? A gente vai trazer uma atração, senta dois desse lado, dois do outro. E... aí, onde você encanta? Cuida da vida. O que é que você vai fazer? Ai, gente, elas querendo se morder aqui do meu lado. Vou trazer ela, nosso grito, mas ela se abertou.